Olá meu povo, súmula vinculante número 20, palavras-chave, G-DATA, que significa gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa. Então, essa gratificação aqui é mais especificamente para os servidores públicos federais. Tem uma lei, a lei 10.404, que regulamenta isso. Eu vou ler direto a súmula e depois a gente vai falar do contexto aqui, porque ela é bem específica. Vamos ler a súmula vinculante número 20. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, G-DATA, instituída pela lei número 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5%. 37,5 pontos no período de fevereiro de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da lei 10.404, no período de junho de 2002, até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º, da medida provisória número 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Complicadíssima, né? Essa aqui fica complicada. Normalmente, concurseiros de plantão, ela não cai. Eu nunca vi questões relacionadas a isso. O que acontece aqui, gente? Essa súmula vinculante, ela foi feita, foi editada, publicada, para tratar de uma questão muito específica, que era essa questão da gratificação aqui. E há decisões, tá? Que eles, realmente, o TRF aqui do Rio, eles concedem e aplicam essa súmula. Porque o que acontece, gente? Qual foi o questionamento? Os servidores ativos estavam recebendo G-DATA. E aí, os inativos, os aposentados, falaram que, olha, eu também tenho direito. E os pensionistas, olha, meu marido também tinha direito e não recebeu. E começaram uma enxurrada de ações nesse sentido. E os tribunais estavam falando o seguinte, olha, não tem direito, porque G-DATA é uma gratificação de produtividade. Como você não está mais trabalhando, então não tem produção para você. E eles começaram a negar. E o STF foi lá e gerou essa súmula aqui, dizendo que os inativos também têm direito. Eu peguei até um enunciado, deixei na descrição, o TRF aqui do TRF2, aplicando essa súmula vinculante, dizendo que os inativos também têm direito. Tá aqui, ó, extensão aos inativos e pensionistas. Possibilidade de concessão aí do G-DATA. Só que o que acontece? As pessoas falaram, olha, eu estou na inatividade e eu quero meus retroativos. E aí começaram uma enxurrada de ações, a justiça federal e tudo mais. E aí o que está acontecendo, gente? Essa situação do G-DATA, ele basicamente parou em... Depende da situação aí, né? Mas nesse caso específico aqui, ó, setembro de 2010, publicadas respectivamente. Setembro de 2010. E as pessoas estavam tentando entrar com as ações. E essas pessoas que começaram a entrar com as ações agora, perderam a prescrição de 5 anos. Se ela parou em 2010, você teria que cobrar essas questões até 2015, para receber pelo menos 2010. Só que as pessoas entraram agora, 2015 para cá. E aí o que aconteceu? Ante exposto, julgo o processo... julgo extinto o processo, com resolução do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão. Até deixei o número do processo aí. Até hoje, tem um monte de gente, associações que fazem muito isso, captando inativos e pensionistas, inativos, né, basicamente, para entrar com essa ação. E estão sendo julgadas improcedentes. Por quê? Por causa da prescrição. Então, para vocês verem, essa súmula vinculante, ela foi para aquele caso específico. E que hoje, já até prescreveu esse direito aqui, na exigibilidade de cobrar essas parcelas atrasadas e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição. Fiquem à vontade para comentar e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar nossos vídeos, e clicar aí no sininho para receber nossas notificações. Um grande abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau.